O meu tempo de criança, o meu quarto é normal Quem foi que disse que eu tenho miserosa? A minha cor ainda anda e bem cristosa O meu danado, os meus olhos, meus sapatos, meu vestido, minha luz Trazem um rumo de dia do infernal O meu sonho, Deus se perde, me desliza Que nasce em um sonho, meu Deus, seu sol Amém 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 Obrigado.